Por isso os valores para estrangeiros são bem mais altos. O vídeo de hoje é respondendo uma das perguntas que eu mais recebo no canal. Aliás, se eu pudesse separar as perguntas que eu recebo no canal em grupos, eu diria que o grupo sobre valores, preços, custos das coisas em Toronto seria o maior grupo de perguntas que eu recebo. Mas dentro desse grupo, os custos com o college talvez seja o campeão de perguntas. E eu sempre meio que me esquivei dessa pergunta porque ela não é tão fácil de responder. Eu poderia responder quanto que eu paguei por college, enfim. É bom tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, o tipo de curso, duração e até mesmo a diferença de valores para estudantes domésticos, ou seja, estudantes que têm residência no Canadá, para os estudantes internacionais. Então eu resolvi fazer uma pesquisa mais profunda e hoje eu vou falar para você exatamente os custos de um college aqui no Canadá. E não deixe de assistir esse vídeo até o final porque eu tenho uma surpresa que você vai gostar muito e que vai te ajudar muito, seja qual for a área, qual tipo de curso, qual província você quiser vir estudar aqui no Canadá. Muita gente quando entra nos sites dos colleges ou das universidades, elas se confundem muito com os valores porque normalmente o valor mais fácil de você encontrar é o valor que é para residente canadense. Ou seja, canadenses nascidos aqui ou que têm residência permanente ou cidadania. E esse valor é diferente do valor para alunos internacionais, ou seja, aqueles que chegam no país com visto de estudante. Isso porque tem um subsídio para os canadenses. O Canadá é conhecido no mundo por ser um país onde a educação é barata. Aqui a educação básica é gratuita e os colleges e universidades, eles são bem baratos, principalmente se você compara com os valores dos Estados Unidos, por causa desse subsídio. Ou seja, o governo paga a maior parte da mensalidade para o aluno canadense. E essa lógica do valor ser diferente, ela faz bastante sentido e ela é justa. É porque o argumento é de que uma pessoa que vive a vida toda aqui, ela durante a vida dela consumiu e de uma certa forma, mesmo que indiretamente, pagou imposto ao governo. Mesmo que seja um jovem que nunca tenha trabalhado, os pais pagaram imposto a vida toda dele. Então é uma forma do governo dar de volta em educação para esse contribuinte. Quando você chega como aluno internacional, você nunca pagou nada ao Canadá. Então realmente não seria justo que o governo pagasse parte da sua educação se você nunca pagou nenhum imposto aqui. Por isso os valores para estrangeiros são bem mais altos. Porque no fim das contas, o valor que o estrangeiro paga é o valor real da faculdade. É o valor real que teria que ser cobrado para que a faculdade se mantivesse sem esse subsídio do governo. Em média, um estudante canadense gasta 7.086 dólares por ano para fazer um curso superior aqui no Canadá. Já um aluno estrangeiro gasta, em média, 27.159 dólares por ano. E mesmo entre áreas, esse número pode variar bastante. Por exemplo, se for um curso de finanças, a média é de 26.395 dólares. E se for um curso de engenharia, a média é de 30.742 dólares por ano. Esses valores também variam por província. Por exemplo, a província de Ontário é a mais cara para você estudar no Canadá. Em média, um aluno internacional gasta por ano 34.961 dólares. Em compensação, a província mais barata é Newfoundland, em Labrador. Onde um estudante paga, em média, 12.035 dólares canadenses por ano. É uma diferença de 290%. E é claro que as contas não terminam no preço do college, né? Você precisa também calcular quanto custa viver aqui no Canadá. Para você pedir o visto de estudante, o governo sugere que o aluno tenha 10.000 dólares a mais do que o valor, do que o custo anual da faculdade quando ele aplica para o visto. Que, na prática, 10.000 dólares pode ser um valor bem suficiente dependendo de onde você for estudar no Canadá. Principalmente se você estiver pensando em estudar em Toronto ou Vancouver, que são cidades super famosas pelo seu alto custo de vida. Todo mundo sabe que é muito caro morar nessas duas cidades. Segundo também dados do governo do Canadá, o custo de uma residência estudantil por ano varia aí entre 6.000 e 6.500 dólares. O que nem é um valor tão absurdo. A questão é que eu sei que muitos dos brasileiros que estão vendo esse vídeo pensam em vir para o Canadá com a família. Então, a residência estudantil passa a não ser uma opção. E o preço de aluguéis é caro. Segundo dados mais recentes, o preço médio de um aluguel de um apartamento de um quarto no Canadá é de 1.117 dólares. Isso no Canadá inteiro. Quando a gente fala em Toronto, esse valor sobe para 1.615 dólares por um apartamento de um quarto. E nesse número também a gente tem que prestar atenção que ele é o valor médio de Toronto inteira. Então, quanto mais próximo do centro de Toronto for o aluguel, mais caro. Então, bem mais caro que 1.600 dólares. Em compensação, quanto mais afastado do centro, menor esse valor. O valor médio em Vancouver está bem parecido com Toronto. 1.680 dólares. Também lembrando que isso pode variar de acordo com a área de Vancouver que for o aluguel. Agora, é claro que existem cidades bem mais baratas. Eu andei pesquisando e aqui em volta de Toronto mesmo, você consegue, às vezes, aluguéis pela metade do preço do que na cidade de Toronto. Então, dependendo de como for a sua percepção de qualidade de vida, se você não se importar muito em fazer uma viagem maior para o trabalho ou para a universidade, enfim, talvez valha a pena você morar nas cidades próximas de Toronto e não em Toronto. E claro, além do aluguel tem outras despesas. E acho que talvez a segunda mais importante depois do aluguel são as compras de supermercado aqui no Canadá. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu disponibilizo mensalmente uma tabela com preço de mais de 50 produtos de supermercado aqui no Canadá. Para você receber essa tabela, é só você se inscrever na minha newsletter. Você pode fazer isso acessando lucianacouto.com barra preços. E aí, todo mês, você recebe a minha atualização dessa tabela. A lista desses mais de 50 produtos em dólar canadense e também com a conversão do dia para o real. Como eu falei, eu tinha uma surpresa para o final. Pois é, eu comprei todos esses dados que eu encontrei, inclusive dados oficiais do órgão de estatísticas do governo do Canadá. Então, são valores oficiais. Seria como se fosse o IBGE no Brasil fazendo uma pesquisa dessa. Então, são esses números que eu consegui para vocês. E eu fiz um relatório super completo, que separa por província, por área de estudo, por tipo de estudo. Enfim, você pode acessar esse relatório em lucianacouto.com barra preço college. Ou então no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você vai poder ver todas as informações que você sempre quis saber sobre os cursos de college aqui no Canadá. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like para que mais pessoas possam descobri-lo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de seguir porque eu sempre posto vídeos como esse e outros assuntos interessantes sobre a vida aqui em Toronto e no Canadá. E aí 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 Obrigado.